Opa, e aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do finalzinho do dia, indo embora. Eu queria começar esse podcast de hoje, eu gosto de falar podcast, mas beleza. Agradecendo ao André Teixeira Jacobina, do canal Nova Máquina do Tempo. Ele gravou um vídeo falando a respeito do PDT estar nos fazendo de trouxa aqui. Nós que somos do partido, que acreditamos que haveria alguma punição para a trairagem que a Tabata Amaral fez. E eu estava, sinceramente, acreditando nisso. Eu acredito firmemente que expulsá-la não seria um bom negócio, porém nós deveríamos punir ela de uma forma exemplar. Como eu disse, retirando ela de todas as comissões, tirando todo o poder que ela pode ter. Dentro do congresso. E isso não está sendo feito. E provavelmente vai haver uma passação de pano. Eu fui no canal dele, pedi para que ele fizesse um vídeo, porque ele tem o maior alcance do que eu. E ele, na maior camaradagem, atendeu. Passou até alguns vídeos para trás. Gravou o vídeo que eu pedi na frente de outros vídeos. E isso é muito legal, cara. Muito legal. Estou muito contente. Muito obrigado aí ao André Teixeira Jacobina, do canal Nova Máquina do Tempo. Porque é um canal muito, muito bom, que eu gosto muito. De vez em quando eu discordo dele em algumas questões. Mas é um canal muito bom que eu aprendo muito lá. É um dos canais que eu uso para aprender. E é isso aí. Valeu. Vamos entrar, então, no assunto hoje. Que é a respeito da precarização do trabalho. E visto que teve aí a MP da Liberdade Econômica. E toda essa liberalização das relações de trabalho. E hoje eu quero trazer um exemplo muito triste do que aconteceu. Mas eu vou dar uma contextualizada aqui. Porque é o seguinte, né? A gente está vivendo um governo fascista, neoliberal. Eu não sei como que é possível isso. Porque todo... Opa, beleza? Todo governo fascista tem um pezinho neoliberal. E não seria diferente no governo Bozo. Estamos vendo isso. Ontem, quando eu falei a respeito do Mude Minha Opinião. Um dos argumentos que a Bolsominia lá trouxe. Foi que nós temos um aumento no serviço autônomo. No cadastro de pessoas autônomas. No cadastro MEI. E outros cadastros desse tipo. E ela achou isso que era bom, cara. Isso é muito bom pra ela. Pelo contrário. Isso é muito ruim, cara. Muito ruim isso que está acontecendo conosco. Você vê um aumento de motoristas do Uber. Motoristas de aplicativo. Isso é ruim. Porque esses motoristas não têm vínculo de trabalho. E se acontecer alguma coisa com eles. A empresa está cagando pra isso. Vamos dar um exemplo aqui. É pegar um... Quanto será? Eu tenho que fazer essa conta, cara. Se alguém souber fazer. Mostrar e tiver algum site. Por favor, coloca aí pra mim. Quanto que um motorista de Uber tem que trabalhar em horas. Quantas horas ele tem que trabalhar. Pra poder tirar um salário mínimo livre. Livre. Porque a gente sabe que o motorista do Uber. Ele tem que arcar com a gasolina. A manutenção do carro. Então ele vai gastar com pneu. Com revisão. Então eu gostaria de saber, assim, livre. Um salário mínimo livre. Quanto tempo será que ele tem que trabalhar? E aí, será que vale a pena? É, então. Isso aí fica a questão. Bom, por que que eu estou falando isso? Dessa precarização? Porque o Enio, há um tempo atrás. Me passou um link. De uma reportagem muito triste. Em que um motorista de um aplicativo de entrega. Acho que é Rapp. Uma coisa assim. Entrega de comida. Um motoboy. Ele estava no meio de uma entrega. E ele sofreu um ataque de AVC. Acabou falecendo devido a esse ataque. E quando a cliente, né? Que estava sendo atendida. Que teve, recebeu a encomenda. Ligou para o aplicativo. Para avisar, né? Que estava acontecendo. Ligou, pegou o celular do motoboy. E entrou em contato com a empresa. A resposta da empresa foi o seguinte. Ah, cancela aí o pedido. Para a gente poder dar baixa nos outros pedidos. Para a comida de ninguém atrasar. Para os outros clientes não terem a comida atrasada. Mano, olha isso, cara. Tipo, em vez da menina perguntar. Tem gente perguntar, não. E aí, como é que está o motoboy? Já contrataram o SAMU? Chamaram a ambulância? Não, a primeira atitude da atendente do aplicativo foi o quê? A preocupação com o produto. Dane-se as pessoas. Dane-se o motoboy. A preocupação é o quê? O produto. E aí, hoje eu assisti um vídeo do professor Giraldele. Em que ele estava falando disso, né? Que o capitalismo, ele cria um fetiche na mercadoria. Ele faz a mercadoria criar humanidade, vamos dizer assim. Ela humaniza a mercadoria, as coisas. E por outro lado, o capitalismo coisifica o ser humano. Nos coisifica. E é muito fácil observar isso quando nós vemos os ultraliberais. que se auto-intitulam cat, né? Porque eles se acham anarquistas. Só que não são anarquistas, né? É bizarro isso. Eles são tolos, mas isso aí é... Cabe uma análise depois, mas não vem ao caso. Mas o que acontece? Os ultraliberais, o que eles falam? Eles se referem ao corpo deles como autopropriedade. Eles se coisificam. Eles equiparam o corpo deles, o ser, a uma coisa. É surreal, cara. E é nisso que acontece. As pessoas não têm mais valor. Simplesmente isso. Olá, tudo bem? Olá. Então, quando entre ter as entregas de comida atrasada, né? De deixar o produto atrasar e um trabalhador morrer, a empresa dá preferência para o produto. Dane-se o trabalhador, tá ligado? E é isso. Nós estamos vivendo essa época. Você começou com a terceirização, agora está indo para o MEI, que foi uma das coisas que eu abordei na época da reforma trabalhista, que eu falei que o pior de tudo não era nem a terceirização, era o MEI. Lembrando que a terceirização é gravíssima, tá? Não estou passando a mão, não. A terceirização é uma das coisas mais hediondas que o trabalhador já sofreu. Mas o MEI, o MEI é praticamente a escravização, cara. É a escravização do trabalhador. É um passo. Não vou banalizar aqui o termo escravização, cara. Vamos voltar então um passo atrás. Mas é um passo para a escravização. Porque a empresa chega e fala, ó, você vai trabalhar... Motovoy. Ai, caramba. Deixa aqui, ó. Eu ia pecar agora. Mas vamos lá. Continuando aqui. Então, é o próximo passo. Seria para precarizar ainda mais o trabalho e a escravidão. O cara fala assim, ó, te dou um prato de comida, um teto e você trabalha para mim. É o que está faltando. Porque o MEI é quase isso. O cara chega lá e fala assim, ó, o quê? Vou te registrar aqui e você vai receber... Registrar não, desculpa. Você vai fazer um MEI. Eu vou te contratar como PJ e você vai receber por serviço. Você trabalhou aqui, ou se for um restaurante. Pegar um restaurante. O cara trabalha... Um garçom. Trabalha sexta, sábado e domingo. O cara vai lá, contrata esse maluco. Assina. Contrata ele como PJ, MEI. Paga o dia. 50 conto por dia. Fala assim, ó, estou pagando 50 conto por dia. Você faz o seu MEI. E pronto. Aí, se isso não é escravização... Está ligado? É um passo para a escravização, gente. E é isso que está dando esse governo neoliberal. É por isso que eu falo. Não adianta, cara. Quando você tem um embate. E esse embate sempre vai existir. Trabalho. Trabalhador, desculpa. Ou trabalhador. Versus o capital. Cara, a gente vai perder. Se for deixar na mão do mercado. Se for deixar na mão de neoliberais. De liberais, assim, né? Vamos dizer assim. Nesse contexto. Pessoas pró-mercado. A gente vai perder, cara. A gente vai perder toda hora. Então, se a gente não se unir. E começar a não aceitar isso. A gente está ferrado. A gente está ferrado. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu dou umas viajadas aqui. Quando eu vou gravando esses vídeos. Porque como eu tenho mais tempo. E aí eu vou pensando. Vou meditando aqui. Eu vou viajando na maionese. Mas é isso, cara. Fica aí. Eu vou deixar o link aí da reportagem para vocês lerem. No comentário fixado. Dá uma lida lá, cara. Para a gente passar a revolta junto. Para não ficar revoltado sozinho. Então, vamos lutar aí contra essa precarização do trabalho, cara. Essa coisificação da humanidade. Lembrando, nós não somos coisas, cara. Nós somos pessoas. E é isso aí. Valeu. Se Deus quiser, estarei de volta. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.